Grande Muralha da China foi criada para nos defender de lagartos do mal Então, a Grande Muralha que é dirigido pelo Imozang, que trouxe Flowers of War Seria aquele filme do Christian Bale que ninguém assistiu Clã das Andagas Voadoras dirigiu também a parada Então, visualmente, você já sabe que o diretor se garante e tal Agora, aqui nós trazemos a história de Matt fucking Damon Doa mínima para o nome do personagem dele, não importa de verdade Pedro Pascal, aquele cara do Game of Thrones Que, de novo, o personagem dele aqui, não importa o nome dele, não importa Mas, fato curioso, é o personagem mais interessante do filme Mesmo assim, não importa o nome dele Temos também uma atriz chinesa Na verdade, tem um bocado de gente chinesa, mas só ela importa Porque o roteiro simplesmente não se importa com mais ninguém fora ela Que é a Tianjin Onde nós temos um mundo alternativo no passado Cheio de fantasia e coisa Porque, bem, tem lagartos gigantes, matadores de pessoas Então, você deve assumir que é um pouquinho de fantasia e tal Matt Damon e Pedro Pascal vão para a China para procurar, sabe? A pólvora, coisa que explode e tudo mais Lá, chegando na muralha, eles meio que são presos Porque, bem, você não vai embora Lá, eles encontram Willard Dufault Que é basicamente o personagem para explicar por que A personagem da mulher fala inglês Ele é meio inútil O arco dele não leva a lugar nenhum Vamos lá, a parte boa do filme, que seria a parte da ação Onde Matt Damon, Pedro Pascal, pouca parte do filme Mais o Matt Damon e tal Eles ajudam o exército chinês E ficam maravilhados com a organização deles na muralha Se defendendo contra esses monstros lagartos do inferno Que, segundo a lenda, caiu tipo um meteoro Ou alguma coisa desse tipo Bull explodiu ali Aí não fica especificado se são aliens Ou se são, sei lá, alguma coisa que apareceu Eles simplesmente apareceram Eles atacam a muralha Não se sabe também se é só aquela parte da muralha Ou se tem outras partes da muralha Enfim, nada muito especificado aqui O filme, sim, traz grandes visuais Principalmente na primeira cena Onde você tem um ataque frontal dos bichos do inferno E a coisa mais foda em prática do universo Onde mulheres simplesmente pulam para a morte Para, sei lá, furar os bichos É idiota Você simplesmente poderia jogar Sabe, sei lá, você pode jogar a lança Em vez de pular para a pessoa morte Mas visualmente, muito foda Gostei, foda Outra coisa Formação dos soldados e como tudo é feito e tal A maioria com pessoas mesmo Só em certas partes é o CGI E falando um pouquinho em CGI Ele é mais ou menos Então não espere muita coisa Apesar de ser uma produção chinesa épica Na verdade é a mais cara até agora Do cinema chinês É tipo, é mais ou menos Yeah Mas, voltando à parada do exército chinês Ele é muito organizado, muito foda Mas ele realmente não faz muita coisa Ele só fica lá Tipo, eles meio que ficam lá e morrem É só isso Quando os personagens não estão lutando contra os bichos CGI do inferno Eles estão conversando E realmente Você não dá a mínima O diálogo é muito whatever Ele simplesmente não tem química nenhuma Não é pelos atores Eu acho que é mais pelo roteiro em si Porque você pega o personagem do Pedro Pascal Que pra mim, ele é interessante por causa do ator Que deve ter dado uma nuância a ele Apesar de ser um estereótipo de um soldado Pessoa da Espanha Só é assim Eu acho que por causa dele não é um personagem em si Que é bem... Whatever Até o personagem do Matt Damon Que aparece bastante É meio whatever também Você não se importa com nenhum dos personagens Mas é um show visual interessante Agora, uma coisa que eu acho bem interessante desse filme É que apesar de trailers E a primeira impressão que você tem É que o filme simplesmente vai ser dominado Pelo ator americano, entendeu? Não é isso Na verdade, ele só é o Max No filme da Furiosa Em Mad Max Fury Road É simplesmente assim É aquele cara que chega Ele realmente faz ajuda Mas ele não é o principal da história O principal da história são as pessoas chinesas e tudo mais Então, eu acho isso um plus muito interessante Na parte cultural e tal Que realmente, às vezes Acontece de que O cara americano chega e rouba tudo Enfim Então, com tudo isso dito Vale a pena assistir A Grande Muralha Na sessão da tarde No domingo maior Sei lá Temperatura máxima Foda Netflix Ok E pro cinema A não ser que você realmente Queira aquele tipo de Só filme de ação Whatever Que não tenha muito desenvolvimento de personagem Você só quer Se divertir Pegar a sua pipoquinha E começar Botar pra dentro Com os amigos Você vê Uh, massa, mano Aquela cena Apesar de ser idiota e tudo mais É Então Vai lá, pivete E também, mano Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui Pra você ir pra lugares interessantes Legais e bonitos Também Comente aqui embaixo O que você achou do filme A Grande Muralha Se foi bom as forrinhas Foi uma merda e tal Também se inscreveu no canal E tem o site Multiverso Geek Aqui na descrição do vídeo Vai lá Acesse Viste e divirta